Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um franguinho, ou melhor, vou estar fazendo um peito de frango do meu jeitinho na frigideira, grelhado. Uma delícia pessoal, ó! Não percam pessoal, assistam o vídeo até o final, não pulem o vídeo pessoal para estar me ajudando, né, no canal. E desde já eu agradeço a todos vocês que estão por aqui me acompanhando. Aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos pessoal e vamos lá, fiquem com o vídeo. Então pessoal, aqui eu já cortei o peito de frango em tirinhas, né, já lavei. Agora eu vou estar temperando ele. Vou temperar com vinagre Sal a gosto Ketchup Mostarda Vou estar colocando também açafrão, porque eu amo, né, açafrão. Sempre coloco açafrão nos meus alimentos. Páprica, né, páprica picante E também vou estar colocando cominho. Os temperos pessoal, é a critério. Eu vou temperar assim, porque eu gosto desses temperinhos. E vou deixar descansar, né, vou mexer bem, né. E caiu um pedaço, pessoal. Relevem. E coloquei também, pessoal, o alho que eu tinha esquecido. Misturo novamente, né, mexo bem E deixo descansar. Agora vou, com a frigideira, né, vou colocar apenas um pouquinho de óleo, né, na frigideira. Mas quem tiver frigideira antiaderente, não precisa pôr óleo. E agora eu vou colocando na frigideira o nosso peito de frango em tirinhas. Esse frango, pessoal, fica uma delícia, assim, o peito de frango feito dessa forma. Mas cada um tem o seu jeitinho próprio de temperar, de fazer, né. Aqui eu vou estar mostrando como eu gosto de fazer, né. Eu tenho com o mesmo temperinho, do meu jeitinho, né. Aqui, pessoal, já está quase pronto, ó, está quase secando. Essa é a aguinha do próprio frango que junta, né. Então, pessoal, nosso frango, ou melhor dizer, nosso peito de frango grelhado na frigideira, ficou assim, pessoal. Façam, vocês não vão se arrepender, curtam, pessoal, comentem. Se inscrevam aqui no canal, para que vocês não percam nenhum vídeo novo. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar recomendando para vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Olha que delícia, como que ficou lindo, né. Tchau, 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 tchau. E aí